Tibia nunca vai falir. Galera, eu tinha anotado esse tema de vídeo aqui, inclusive eu tô aqui no CDZ Gold, se você quiser jogar tem outros vídeos aqui no canal do CDZ Gold, eu vou deixar o boneco de bote aqui farmando que eu tô querendo pegar um set, mas vamos ao tema desse vídeo aqui, Tibia nunca vai falir. Tibia é um jogo de 1998, ainda é o Tibia Global oficial, mas o que me fez pensar sobre esse tema de vídeo aqui não foi bem o Tibia Global em si, tá? Mas a gente vai falar sobre ele também. Os Tibias que foram criados posteriormente, ou seja, os Otiserve, isso é o que faz o Tibia, o gênero Tibia nunca falir, né? Os Otiserve estão cada dia saindo cada vez mais novidades, então a galera inventa Otiserve de tudo quanto é jeito. Só se você pegar a base própria do Tibia ali com o Knife, Paladin, Saucer e tudo mais, a galera sai inventando vários tipos de vertentes diferentes, versões diferentes, ou seja, o Tibia hoje ele tá em uma versão X lá, não lembro exatamente qual é a versão do Tibia, de acordo com o Google é a 12.40. Bom, esse jogo que eu tô aqui, o CDZ Gold é 8.60 e veja só, a galera continua mexendo nele e coloca sistemas que lá na época do 8.60 ninguém imaginaria que fosse possível, né? Tipo, como por exemplo aqui, o sistema de atributos, sistema de estrela, sistema de health bar, set outfit funcional, isso não tinha na época, o set outfit funcional até tinha, Mas outras coisas como, por exemplo, o health bar nem existia na época do 8.60 do Tibia, ou seja, mesmo em versões antigas, a galera consegue fazer outros tipos de programação e é isso que vai prolongando cada vez mais o nome Tibia. De 2022 pra cá, vários canais de Tibia e várias pessoas streamando Tibia também, se você analisar o número é muito grande, galera, tem muita gente aqui dentro do canal de Tibia. Algumas pessoas 100% focadas em hot service, meu canal aqui, por exemplo, desde 2014, eu nunca fiz vídeo sobre Tibia global, velho, eu nunca parei pra fazer conteúdos sobre Tibia global, meus vídeos aqui são sempre sobre Tibias derivados e eu tenho mais de mil vídeos, né? Tipo, é muito vídeo, muito vídeo, é muito conteúdo sobre uma coisa que nem é o próprio Tibia global e é sobre isso o vídeo, né? O Tibia nunca vai morrer porque vai ter sempre gente lançando servidor novo, cara, todo dia sai um servidor novo, se você analisar o server list, se você ver outros canais, esse meu canal aqui, cara, toda semana tem um servidor novo que eu posto por aqui, todo mês, vou falar, se não tiver toda semana vai ter todo mês alguém lançando. Eu tenho dois servidores, eu vou lançar mais servidores, eu tenho um curso de como criar um Tibia do zero e tem mais de, acho que já tem uns 100 alunos, cara, data que eu tô gravando esse vídeo aqui, acho que a gente já tá com cerca de 100 alunos. Eu vou deixar aí na tela pra vocês aí, verem quantos alunos a gente já tem dentro lá do nosso curso e essas pessoas também vão lançar servidores, então para pra pensar. Tem gente que tem projetos parados, projetos grandiosos, tá ligado? Que não tem nada a ver com o Tibia global ali, como eu falei, né? Tem aquela lance de Knight, Paladin e Sócer e tudo mais. Galera fugiu completamente. Como esse Cavaleiro do Zodíaco aqui não tem nada a ver com, tipo, coisas medievais, é o tema voltado pra Cavaleiro do Zodíaco com a engine do Tibia aqui funcionando, só que com coisas só de Cavaleiro do Zodíaco. Itens de Cavaleiro do Zodíaco, se a gente entrar aqui, tem os sets de Cavaleiro do Zodíaco, os personagens de Cavaleiro do Zodíaco, monstros, bosses, tudo aqui é do tema Cavaleiro do Zodíaco. Eu tenho o meu próprio servidor com o tema focado em Bleach, tenho o meu servidor focado em DBO e Naruto e todos eles aí online, um deles há 3 anos, o outro há 1 ano e pouco, esse deve estar há quase 1 ano online. Tem o Grand Line Adventures, que é gigante aí, né? Já tem 6 anos online, eles estão completando o 6º ano online. Pokéx Games, muitos anos online, mais de 10 anos online. Ó, Pokémon, mais de 10 anos online. Então, é muita gente aí. E se esses caras, donos desses servidores, resolverem fechar esses servidores outro dia, algum dia, vai chegar uma outra pessoa que aprendeu a mexer com Tibia, aprendeu a mexer com Object Beauty, Remedy's Map e vai abrir um Tibia novo. Se o Tibia Global falir, as pessoas vão continuar falando sobre Tibia, vão continuar criando servidores de Tibia, porque a Engine aqui dá pra fazer um MMORPG do jeito que você quiser, cara. Se você for programador, principalmente, aí você não tem limites aqui pra inventar coisa pra colocar dentro do Tibia. Até Tibia GTA já existiu, velho. Vou deixar aqui no card um vídeo de Tibia GTA pra vocês darem uma conferida. Hoje em dia ele não se encontra online, mas veja só as possibilidades que é possível com Tibia, né? Ou seja, o gênero Tibia nunca vai falir. Vai ficar aí, a gente vai... é capaz da gente morrer e o jogo continuar aí, nossos filhos jogando e por aí vai. Ou seja, é impossível hoje dizer que vai extinguir todos os Tibias, porque não é possível, cara. São centenas, milhares de pessoas que já criaram seus próprios Tibias. E sempre que tiver um fechando, vai ter um outro abrindo ali. Isso não acontece em outros MMORPG. É por isso que o Tibia aí é tão falado. As pessoas saem do Tibia e sempre voltam pra ele. Bom, deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trocar essa ideia aí. O que vocês acham? Vocês acham que um dia as pessoas vão realmente parar de jogar Tibia? Porque eu... Cara, eu tenho até outro tema de vídeo que eu vou fazer aqui do porquê as pessoas sempre voltam pro Tibia, tá ligado? Porque não adianta. Eu tiro até no meu próprio servidor. Não, eu tiro por mim mesmo. Sempre que eu parava de jogar Tibia, eu voltava com o tempo. E isso acontece com muita gente. Bom, vamos ficar pra outro vídeo, essa pauta aqui. E deixem nos comentários aí o que vocês acham. E vejam também o card dos vídeos que eu recomendei. E se você quer ser mais uma pessoa aí que vai criar seu próprio Tibia com um tema único que você quer desejar, no primeiro link da descrição eu convido você a conhecer o curso Tibia Sem Programar. Como eu disse, já tem mais ou menos uns 100 alunos e mais de 60 aulas, grupo exclusivo no Discord, base limpa pra você começar. Lembrando que a base que eu deixo disponível lá é o 8.60. Mas tudo que eu ensino lá se aplica pra qualquer tipo de servidor, tá? Vou me despedindo por aqui e tamo junto.